É isso aí Tua boca fala que não, mas tua vanceta diz que sim Tua boca fala que não, mas tua vanceta diz que sim Vem que essa shout tá gostosa, e dá logo colante, Mie E que essa shot da gostosa e dá logo colante Bona Tcheka e Tcheka no pau Bona Tcheka e Tcheka no pau Tô estimando é o vivo hein Bona Tcheka e Tcheka no pau Bona Tcheka e Tcheka no pau É essa aí, tua boca falar que não, mas tua buceta diz que sim Vem com essa xota gostosa e dá logo colante Vem com essa xota gostosa e dá logo colante É bom na teca, teca no pau, é bom na teca, teca no pau, é bom na teca, teca no pau, é mistura que é normal É bom na teca, teca no pau, 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 é bom na É bom na teca, é checa no pau Com a mistura que é normal É bom na teca, é checa no pau É bom na teca, é checa no pau É bom na teca, é checa no pau Cara, funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado